Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem? Eu, Jorge Volpão, aqui, confortavelmente instalado. Espero, de coração, que o ruído do nosso ar-condicionado aí não esteja incomodando vocês no áudio. Se tiver, dá aquela cornetada aqui no... Ó, ó, tá aqui, eu me deixei do trité ali. Mas eu vim aqui pra falar pra vocês rapidinho que os nossos horários de atendimento para o período de final de ano serão os seguintes, horários de atendimento especiais para Natal e final de ano, Jamurbikes. Esse ano aí é um diferenciado porque os feriados caem, os dias de feriado caem em uma terça-feira. Portanto, vamos fazer assim, ó, no dia 22, sábado, horário da loja física, normal. Tem muita loja aí que abre no dia 23, domingo e tal, Jamurbikes não vai abrir porque, pô, a galera também tem que descansar porque fica bem corrido, bem puxado na aldeia. E você tem todo o tempo do mundo, eu espero, para se programar e comparecer em nossa loja física aqui na Rua Fernandes de Barros, 1559, Curitiba, Paraná, né? No horário de atendimento normal do sábado, dia 22 de dezembro. Dia 23, domingo, como eu disse, não abre. Dia 24 de dezembro, aquele dia de correria que todo mundo sai para garantir o último Peru disponível nos mercados, a Jamurbikes estará aberta das 9 às 15 horas, tá? Nosso horário normal, sempre nos dias úteis e até as 19, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, este aqui, bom velhinho e gordinho também, informa que a loja ficará aberta até as 15 horas, combinado? Dia 25, meu, é Natal, fique com os teus amigos, vá pedalar, fique com a tua família, vai passear com o teu cachorro, mas a loja Burbikes estará fechada. Dia 26, volta normal, quarta-feira. Dia 26, 27, 28, horário normal das 9 às 19. Sábado, dia 29 de dezembro, é o último dia de atendimento na loja física. Das 9 às 14, normal. Porque domingo, dia 30, obviamente, não vai abrir, por ser domingo, e domingo é o dia de descanso. E dia de pedalar também, quem gosta, né? E dia 31 de dezembro é dia de, ó, partiu, partiu 2019. Dia 31, segunda-feira, a gente não abre, já é tradição na loja que todo dia 31 não abre nem até meio-dia, nem... Vamos descansar, vamos recarregar as energias, vamos preparar para estourar aquele champanhe bacana para entrar com o pé direito, né? Com o pedal direito e o pedal esquerdo também em 2019. Dia 1, claro, não abre. Obviamente, você já deve saber disso. E voltamos ao atendimento normalmente na quarta-feira, dia 2. Inclusive, este que vos fala, que se despedirá desta empresa em 2018, agora na próxima segunda-feira, certo? Então, retorno, eu tiro minhas férias, 15 dias de férias aí, e retorno no dia 2 de janeiro. Se quiser alguma coisa, obviamente, está aqui a Thailine, está aqui a Mariazinha também para atender vocês, além de toda a galera, lógico, lá embaixo na loja física. Só o cavalo aqui que vai tirar férias nessa época do ano mesmo, porque ainda tem um saldinho para aproveitar. Combinado, estes são os horários de atendimento da loja física. Para o site, eu vou pedir a gentileza que você clique no card em cima para saber os horários de atendimento e como vai funcionar essa questão de expedição no nosso site, porque se eu falar aqui o vídeo vai ficar muito longo, né? Tá bom, valeu? Um forte abraço, ho, ho, ho e Feliz Natal! Fala!